Olá pessoal, muito boa tarde. Então, já fizeram um potinho da gratidão? Você conseguiu baixar o pomodoro? Por que é tão importante essas duas coisas e o que isso tem a ver com foco e produtividade? Então, o pomodoro é uma forma que nós temos de manter o nosso trabalho em foco. Nenhum ser humano consegue estar focado todo o tempo. Nós temos períodos de foco, 40 minutos, 45 minutos, alguns bem treinados conseguem estar totalmente focados durante uma hora. Nós precisamos de períodos de descanso, por isso esses times de 5 minutos. Por que? Porque nesse momento o nosso cérebro descansa e quando geralmente a gente para um minutinho, a gente faz uma coisa importante. E isso faz com que o nosso cérebro entenda que aquilo que nós fizemos tem relevância para nós. As pausas grandes depois de 4 tempos de 40 e de 1 hora, nós também vamos celebrar. Celebrar por quê? Porque nós conseguimos fazer as coisas as quais nós nos propomos fazer. Isso é importante? Sim, isso é muito, muito importante. Por que? Como eu disse a vocês, o nosso cérebro, a única função que ele tem é nos fazer, nos manter vivos. Por isso ele poupa energia. É como um músculo que você tem que exercitar. Não tem como você ir para a academia um dia e faltar um mês. O seu corpo não entende que o exercício é importante. Quando que ele vai entender? Quando você passar a maior parte do tempo, não treino. Assim é com tudo na vida. Para você ser produtivo, você tem que desenvolver técnicas para isso. Então, por que o potinho da gratidão? Tudo aquilo aos quais nós somos gratos, tudo aquilo que vem, esse sentimento de gratidão que tem dentro de mim, que tem dentro de você, faz com que o seu cérebro e o meu cérebro entenda que aquilo que nós estamos realizando tem uma relevância para nós. Entende isso? Você consegue compreender? Hoje nós vamos para um terceiro passo que é extremamente importante para nós. É o mural dos sonhos. Todo ser humano, ele precisa de metas para ele atingir os objetivos que ele tem. Todas as vezes que nós colocamos metas na nossa vida, todas as vezes que nós pegamos os nossos sonhos e colocamos eles escritos, aí sim, eles passam a ter importância para nós. O nosso cérebro, como eu já disse, ele só entende aquilo que está escrito, escrito à mão. Por isso, a minha proposta de hoje é que você faça com recorte de jornais, com recorte de revistas, com o que você tiver à mão. Desenho, que você coloque os seus maiores sonhos. Assim que você fizer o mural dos sonhos, você vai fazê-lo com os seguintes critérios. Para que você coloque tudo no papel, de acordo com os seus objetivos e com as suas metas, você vai colocar algumas questões. Primeiro, você vai escrever detalhadamente os seus maiores sonhos. Escreva isso num papel. Quais são os seus maiores sonhos? Depois que você responder a essa pergunta, você vai fazer uma segunda pergunta. O que você não aguenta mais na sua vida? Hoje. O que que tem na sua vida hoje que você não aguenta mais? Você também vai colocar isso no papel, tá certo? Nesse desafio de 21 dias de foco, existem critérios e técnicas emocionais que nós vamos estar trabalhando durante todo esse período para que você consiga melhorar a sua vida, melhorar o seu pensamento, melhorar a sua produtividade e melhorar o seu foco. E agora, numa terceira pergunta, você vai levar em conta, enquanto você estiver realizando o seu mural dos sonhos, você vai responder uma terceira pergunta escrita. O que você está disposto a abrir mão para realizar os seus sonhos? Você já pensou nisso? Do que que você está disposto a abrir mão? Você está disposto a tirar a notificação do celular para você ter o maior tempo de estudo? Você está disposto a levantar um pouquinho mais cedo da cama para que o seu sonho se torne uma realidade? Então, isso é extremamente importante para você, tá certo? A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo a todos.